Muito bem vinda no vídeo de hoje, eu vou ensinar você a colocar o seu HD SSD como prioritário aí no caso em primeiro na ordem de boot, ou seja, estou aqui com essa máquina ó, tem um HD aqui e tenho aqui um SSD que é o meu sistema operacional principal num HD está instalado o Windows 7 e o outro o Windows 10 então eu quero colocar meu HD, aí o SSD que é o Windows 10 como prioridade no boot como que eu faço isso? vou ligar o computador, ficar apertando aí, delete F2 ou F4 de acordo com a BIOS aí da sua máquina de acordo com a fabricante aí da sua placa mãe, você vai entrar na BIOS dentro da BIOS você vai vir aqui em boot aqui em boot, ó, ordem de boot, primeiro boot veja só, aqui eu tenho um SATA que é esse HD aqui, ó só, aqui só tem um HD, no caso esse SATA é do HD maior, no caso aqui da minha máquina eu vou fechar aqui, ó, e vou aqui embaixo em Hard Drive, tá vendo, ó aqui ele tem dois boot, duas opções aí de boot vou apertar aqui, ó, veja só, tem esse HD que aparece lá, na ordem de boot na opção de boot, e tem esse aqui, ó, o SATA, o P4-120, que é o HD SSD pra eu colocar ele como prioritário, quando o sistema iniciar, entrar o Windows 10 eu coloquei ele aqui, ó, nessa opção aqui, já tá, ó, já tá mostrando já troquei, mostrou, viu então, pra isso agora, é só fazer o seguinte é só, daqui F10 e S pra salvar máquina tá reiniciando ele vai iniciar aí com HD SSD com prioridade de boot tá aí pessoal, iniciando o sistema essa aqui é mais uma super, hiper dica do canal se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal forte abraço e até a próxima